É galera, quando o vídeo aqui não tem edição, vocês já sabem que é fenômeno geológico. Estão vindo aqui rapidinho para poder falar a vocês que na manhã de hoje, por volta das 10h40, horário de Brasília, ocorre um terremoto de magnitude 5.7 na China. Pois é, ocorre na cidade de Pueyr, na província de Yunnan. Até o momento não se tem informações aí nem de feridos, nem de mortos. Vale lembrar também que Laos, país vizinho, também sofre consequências deste terremoto. Nós aqui do Apigel, nós temos o dever de trazer a informação para vocês. E assim que nós tivermos outras informações, vocês podem ter certeza que nós traremos aqui. Então não deixem de compartilhar com os amigos, deixem nos comentários assim que vocês tiverem alguma informação, pois só dessa forma que nós vamos conseguir aí democratizar o conhecimento. Beleza galera? Então um forte abraço a todos e até a próxima.